Olá meus amigos, meu nome é Diego Ramirez, eu sou o Woo Colecionador No vídeo de hoje a gente vai falar tudo sobre o novo videogame da Tectoy Mas agora dessa vez eu vou falar sobre a minha opinião O que eu acho do novo console, como ele poderia ser O que dá pra incluir nesse novo console pra ele ser melhor ainda Em cima do que já foi prometido, tá? Eu vou deixar um card pra vocês aqui Que é a respeito de tudo que já foi falado, tá? Sobre o novo console Tá, mais recentemente o Sr. Valdir Rodrigues Ele é o CEO da Tectoy Ele deu uma entrevista pro canal Rede Geek E eu vi que a galera acompanhou empolgada Querendo descobrir sobre o novo console Porém não foi isso que a galera acabou vendo lá E muita gente até tachou eu de ter trollado todo mundo Mas aqui fica a minha opinião Porque eu já ouvi a opinião de todo mundo Já anunciei sobre o console Tanto é que lá na entrevista dos caras do Rede Geek Teve 3 mil visualizações E aqui no meu canal a gente já chegou a 18 mil em dois vídeos Então bora lá Novo console da Tectoy O que queremos? O que a gente pode esperar? E essa daqui é um recado direto pra Tectoy O primeiro Ele tem que ser um console prático Ele tem que ser um negócio assim De fácil acesso Pra quem vai manusear ele Como assim colecionador? Ele tem que ser prático pra você fazer lives com ele Ele tem que ser prático pra você fazer postagens No Instagram No Facebook Ou em qualquer outra rede social Através do próprio controle mesmo Incluir aí um sistema de navegação O Playstation 4 ele já tem isso Você já aperta dois botões lá E você já consegue fazer uma transmissão ao vivo Uma live ao vivo Divulgando o próprio console Olha que legal Tectoy O sistema de carregamento dele tem que ser Um console rápido Não pode demorar Porque tem muitos consoles aí que demoram muito Então eu acompanhando aqui as críticas As sugestões da galera também E aí fica aquele tempo Aquele negócio O que queremos? Tem o que queremos e tem o que queremos pagar Que é muito diferente da realidade da empresa E eu queria ressaltar Que aqui vai duas opiniões minhas A primeira é sobre um novo console O que eu quero O que eu penso E também incluindo um pouco da ideia da galera E a minha segunda visão Que eu vou falar pra vocês na sequência Vamos lá Preço O preço ele tem que ser acessível Não adianta a gente querer um negócio a nível É porque tem muito fã que é sem noção Tudo é caro Então esse caro não é acessível Não é compatível com a realidade do brasileiro Então a gente quer um negócio acessível Então Tectoy não faça mais consoles capados Consoles reduzidos Faça algo de autoria própria Que seja padrão Tectoy Que é referência A Tectoy está em uma nova fase É potente Tem que ser um console potente Tem que ser um console que tem um hardware da hora Tem que ser um hardware que rode vários jogos Jogos pesados também Uma outra coisa que eu também anotei aqui Suporte para os jogos retros A galera gosta muito do útil e do agradável E o que é mais agradável para a galera retro Retro games Olha que legal Você poder rodar um Mega Drive Um Super Nintendo Um New Gel Uma The King of Fighter 2002 Que é jogo de fliperama Um dos mais incríveis Jogos que está em todos os eventos Você poder rodar isso no seu próprio console Entregar um suporte para a galera Colocar o joguinho lá e jogar Eu acho que é uma boa Não sei se essa é a maneira correta Mas fica aí uma coisa que toda a galera quer O pessoal já pediu Raspberry Retro Box Entre outros Mas um videogame que tenha suporte Para essa área retro Também ia ficar muito legal Loja online Por que loja online? Porque se você entregar uma loja online Até para casar esse retro Também fica muito legal Acho que fica bem acessível Você vender O Zeebo já tinha essa proposta Lá em 2009 2010 Estava muito à frente Do seu tempo Naquela época O Zeebo não foi uma proposta fracassada Ele tinha uma ideia legal Só que O tempo Naquela época Ninguém tinha internet Então E os jogos do Zeebo 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 E os jogos vendidos a 30 reais Olha que legal Preço acessível Então Jogos independentes Tectoy Dá uma oportunidade Para o produtor independente Para a galera que está começando Que está embaixo Que essa galera busca crescimento Ela busca divulgação E vocês abrirem espaço Para os produtores independentes Isso vai ser muito legal Porque vai valorizar o conteúdo dos caras Os caras vão valorizar o console de vocês E vocês podem até fechar Alguma parceria de exclusividades Com determinados jogos No novo console de vocês Então fica aí O meu ponto de vista É compatível com os produtos de vocês Cara Tectoy Vocês já lançaram vários produtos no mercado Eu vou citar aqui o celular Inclusive O celular Esse vídeo está sendo gravado Com o celular Da Tectoy Então você fazer um videogame Que é compatível Com o seu celular De alguma forma Que você possa interagir Com o celular No videogame Ou vice-versa Que você pode Você pode Deixar compatível O videogame Parear com a sua Sauditunes Sauditunes Com a X-Loud Com o controle M3 Com o 0.2 Entre outros Acessórios Que vocês pretendem lançar Lançar um videogame Que é compatível Com os produtos Que vocês vendem Eu acho que já é uma ideia legal Acho que é possível Um possível suporte Referente a isso E agora O meu segundo ponto Que eu gostaria de revelar agora É um jogo Exclusivo De vocês Isso tem que ser Fato E eu vou explicar aqui Alguns pontos Lembrando que Esse recado aqui É diretamente Para a Tectoy Espero que chegue Até neles O porquê Que é um jogo exclusivo Primeiro Todos os videogames Porque as vezes A gente tem que explicar assim Porque as vezes Quem está lá As vezes não entende muito Tá ligado As vezes é um empresário Engravatado lá Que aí o cara Entende de dinheiro Eu entendo de jogar videogame Eu não entendo de ganhar dinheiro Mas A gente pode juntar O útil com o agradável Todos os grandes videogames Eles tem um personagem Carro-chefe Então se você for lá Quando você fala Playstation Você fala Gold of War Você fala Kratos E aí a gente Cita Outros personagens Como Crash E por aí vai Quando você fala Sega O que acabou de vir Na sua mente agora? O Sonic Quando você fala Nintendo O que vem na sua mente? O Mario E quando você fala Tectoy O que vem na sua mente? Não é Joelma não pai Não dá nada Pessoal Se você é novo no canal Já se inscreve agora Pra dar essa força pra gente Bom Mas voltando aqui no foco Além de vocês produzirem um novo videogame Vocês tem que procurar jogos exclusivos Baixar algumas exclusividades Que nem vocês lançaram lá Um jogo muito legal Que foi Resident Evil 4 Para Zeebo O problema é que ele já foi lançado Para as outras plataformas Mas se você conseguir alguma exclusividade De algum outro jogo Ou então focar bastante Nos produtores independentes Vocês vão atingir um público legal Então fica aí a minha opinião Minha view de opinião E um jogo Jogo próprio Eu gostaria até de dar A minha própria ideia Que eu estava pensando aqui Imagina você Que existia Que vai existir Por exemplo Um jogo do Tech Boy E o que que seria? Tech Boy seria Um personagem da Tectoy Quando você falar Tech Boy Você vai lembrar de Tectoy E aí Esse personagem Pra você entender melhor Olha só que legal Tá vendo essa foto aqui ó Essa foto tem um monte de personagem De várias partes do mundo De vários países Mas não tem um personagem brasileiro Um personagem que foi feito no Brasil Um personagem que se destaca No mundo dos videogames Esse é o espaço Que vocês Tectoy Vocês tem que explorar Esse espaço Tá vazio pai Mano Desenvolve aí borracha Não dá nada E a ideia do Tech Boy Seria um jogo mais de plataforma Como assim colecionador? Eu vou citar jogos de plataforma Sonic Mario Mega Man X Que são excelentes jogos E tá sempre na vibe da galera Eu se eu fosse optar Eu optaria por um jogo Estilo Mega Man Por quê? Porque Mega Man é um jogo Que muita gente curte Ele tem uma dificuldade legal Ele tem um entretenimento bem legal Ele tem um fator replay Ótimo De você ir e voltar na mesma tela Várias vezes Buscando itens Coletáveis e tudo mais E aí o Tech Boy No meu entendimento Poderia ser um personagem Que viajaria o Brasil inteiro Visitando Coletando Adquirindo Conquistando Itens raros Da Tech Toy Que a Tech Toy lançou Em toda a sua história Olha que legal Coletáveis da Tech Toy E detalhe Ele passaria em todas as grandes lojas Que a Tech Toy já inaugurou no Brasil Olha que legal Um personagem que ia visitar as lojas da Tech Toy Tudo bem que No meu ponto de vista É uma fantasia Mas você já tem uma história Olha que legal Já poderia ser assim né Não tá muito difícil né Só que o jogo Tech Boy Ele não poderia ser só de plataforma Ele teria que ser Multigêneros O que seria isso colecionador? Um jogo multigênero É aquele que começa Por exemplo Um joguinho de plataforma E aí depois Chega em determinado ponto Ele tem que perseguir o vilão E o vilão Tá em outro país Aí você pega uma navinha E vai atravessando o Brasil E aí você Cai em algum lugar E aí você já pega um carro Aí já vira um joguinho de carro E aí você já É... É... Entra num determinado lugar Que é perigoso Já vira um joguinho de FPS De tiro Então Se você conseguir mesclar Toda essa realidade Dentro de um jogo multigênero Onde a pessoa Ela não fica presa Em determinado jogo E se torna cansativo Injoativo A pessoa ela vê que ela vai O jogo vai sempre se inovando Trazendo aquela alegria A pessoa Ela joga mais Pai Colocar alguns panses Né? Todo... Presta atenção Que essa dica aqui Tech Toy É a dica infalível Pra você criar um jogo Todo jogo Tem que ter Montaria Isso mesmo Por que montaria? Porque a montaria Ela te motiva A perder vida Ela te motiva Ao fator replay Ela te motiva A querer passar o jogo Com perfeição Ela te... A montaria Num local estratégico Do jogo Ela te Te promove Um outro desafio Se a montaria Se tiver um crédito Um bônus Um benefício Um brinde Um item a mais Só porque você pegou A montaria Isso motiva demais Né? Jogos como Mario Sonic Né? Outra coisa também Que eu gostaria de citar É parceiro O Tech Boy Ele não pode andar sozinho Né? Lembrando que eu tô Fala Citando numa era retrô Onde os personagens De videogame Era muito forte Hoje em dia Personagens Não são tão fortes Empresas não lançam Jogos com personagens Focado em personagens Igual nos anos 90 Mas Lembrando Lembrando a marca Tech Toy O Tech Boy Ele poderia Ser aquele bonequinho Que sempre Está ali Representando E toda vez Que alguém olhar Pra ele Não vai lembrar Da Joelma Vai lembrar Da Tech Toy É pai Tô falando pra vocês Então fica aí Uma das coisas Bem legais É Power Ups Você colocar vários Power Ups Com ataques diferentes O Mega Man tem isso Entre outros jogos Você transforma O seu personagem Muda ele Muda a característica E dá mais força Pra ele Acho que dá até Pra enganjar Uma pegada Um pouco RPG No estilo de jogo E eu digo isso Por quê? Porque um novo console Ele tem que vir Com um novo jogo E um novo jogo Tem que entregar Tudo isso Esse jogo Pra não cair no esquecimento Ele tem que ter o quê? Um multiplayer local Pra você jogar Pra você jogar De quatro pessoas Ou oito pessoas Ou quantas pessoas Der pra jogar Por quê? Porque isso é interessante O jogo não cai no esquecimento Uma coisa é você jogar Um jogo de plataforma Salvar e desligar Outra coisa é você Ligar ele de novo Porque tem um modo lá Um modo puzzle Um modo minigame Um modo multiplayer Igual o Bomberman Que aquele fator É infinito Você tá sempre jogando Com a galera Você sempre vai estar ali Sempre vai estar acontecendo Alguma coisa nova E também tem a jogatina online Seguida de comunidade Você poder promover Uma jogatina online Junto com uma comunidade Onde o pessoal pode postar as fotos Ou interagir com outra galera É muito legal Não sei se isso fica muito caro Se isso aí é acessível pra vocês Mas é uma das coisas Que muitas pessoas querem Mas também não tem noção do preço Eu sinceramente Eu não tenho noção do preço Mas fica uma ideia Que eu acredito que dê certo E é pai O personagem Tech Boy Ele poderia ser aquele personagem Carismático Que todo mundo gosta Amigo de todo mundo Mas é justo e fiel Aquele personagem Que a galera Já se encanta logo de ver E toda vez que eu olhar pra ele Vai saber que aquele personagem Representa a Tech Toy Vocês poderiam usar ele Em comerciais Em propagandas E detalhe Uma das outras coisas Que também pode dar certo Com o lançamento Do videogame É também fazer um joguinho Do Tech Boy Para celular Porque assim as pessoas Vão poder jogar Ter uma experiência De como que é Então eu acho que não sai tão caro Não é tão difícil Mas fica aí Esse maranhado aí de ideias E agora você que é fã Eu queria saber da sua opinião Você acha que eu estou com uma ideia Mais ou menos no caminho certo Comenta aqui embaixo Tech Toy Além de vocês assistirem o meu vídeo Vou pedir pra vocês Lerem os comentários dos fãs Aqui do canal E é isso Se possível Responde nós Você é doido Eu vou ficando por aqui Um forte abraço E nos vemos no próximo vídeo Uhul É galera Se vocês estão gostando Desse novo formato de vídeo Considera-se se tornar Um membro do canal Ou então ajude agora mesmo Com o Pix Um colecionador Nova chave Link na descrição Um salve especial Para todos os membros Nível 1, 2 e 3 E apoiadores com o Pix Dessa semana Eu vou ficando por aqui Um forte abraço E nos vemos no próximo vídeo Alô Tech Toy